As pessoas viralizam porque elas falam o que o público quer ouvir. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. O fato de termos escolhido um podcast nos possibilita, óbvio, fazer corte, edição e tal. Mas toda pessoa que se propõe a aparecer na internet, a falar na internet com alguma coisa, e esse é o grande desafio que a gente tem. Pega a questão negra também, porque se um branco fala uma coisa, muita gente passa pano. Se um negro fala, vai virar um problemão. Então a gente tem o desafio de produzir um conteúdo de qualidade. De qualidade que não vai alienar as pessoas, que não vai enganar as pessoas. O primeiro podcast surpreendido do Brasil é o Marcinho Gabriel. É muito importante que isso fique registrado. Ele com o programa Freestyle, com outros experimentos que vieram antes do podcast, depois dele, tem o pessoal do Frequência Modulada, com um radio show, onde eles apresentavam músicas com as pessoas e tal, e a festa acabou se tornando um pouquinho desse set gravado. E aí veio lá o livro, nesse vasto cenário de cultura, de oportunidades para poder ter essas trocas. A gente cria a parte importante do podcast, não só para a comunidade preta, mas para a comunidade em geral, é você conseguir encontrar pessoas que têm os mesmos níveis de interesse, as mesmas camadas de interesse que você. Na época que a gente pensou na ideia de afronte, uma das pegadas da palavra era a ideia de que isso soa, muitas vezes, afrontoso. E aí a gente falou, bom, se quatro pretos conversando sobre assuntos é afrontoso, então bora afrontar. Ah, então a gente quer tretar para o bem, então queremos dialogar, não precisa virar lá treta, se for preciso a gente faz. Mas a gente quer dialogar e trazer temas que informem, que entretam, que orientem pessoas. Então é um pouquinho disso que nasceu o afronte. Você liga a TV, tem branco falando sobre tudo. Futebol, política, psicologia, empreendedorismo. Nunca tem uma mesa só de negros falando sobre tudo. Eu acho que a ideia geral do nosso programa é dar esse enfoque, essa pegada. A gente pode sentar e falar sobre tudo. Qual que é o problema da gente conversar e dar nosso ponto de vista? A gente tem apresentadores negros, a gente tem repórteres negros, mas se nós formos fazer um cálculo de porcentagem, a gente ainda vê que está longe de ter uma porcentagem relevante. Às vezes algumas pessoas perguntam para a gente o porquê da militância. A militância, ela existe até o dia em que nós não precisamos mais ter militância, onde uma pessoa vai ser chamada para apresentar um conteúdo pela qualidade técnica e não pela cor da pele, mas isso ainda acontece. O nosso papel no lado negro é conversar com gente preta. Nossa prioridade é sempre trocar com pessoas, digamos, aplicando como a gente. Mas entende que o mundo aí, 8 bilhões de pessoas praticamente, outras pessoas vão ouvir. E para elas, aquilo serve como uma janela para a nossa vivência, para como que as pessoas se percebem, como a gente percebe o mundo. O que nos inspirou a fazer, outros exemplos de podcast, eu citei dois aqui, eu citei o História Preta e o Bundo Esporte Clube, dá para citar um monte, que aí já tem o enfoque da nossa pegada, da pegada do negro, da pegada da negra, do preto e da preta, que vão, não é reescrever história, de certa forma é reescrever história, mas assim, mas que vão trazer um enfoque, um outro olhar, porque a história não é uma folha de papel, a história, dá para falar que ela é 3D, né? Se a gente reúne pretos para conversar, é claro que naturalmente vão surgir pautas que tenham a ver com as questões étnicas, raciais, mas não apenas elas. É claro que a gente também tem uma visão do mundo ao nosso redor, que é uma visão pessoal, e que por acaso é sim uma visão étnica, ela tem um prisma, a nossa cor, a nossa cultura, ela coloca a gente em uma determinada situação, que faz com que a gente enxergue as coisas a partir do nosso ângulo. E mostrar isso para a galera é importante por várias questões, uma delas é pura e simplesmente representatividade. Podcast, o pessoal gosta de ouvir, está dirigindo, é algo bem, que nem audiobook, né? Você pode ouvir e estar fazendo outras coisas, a vida é muito dinâmica, é muito rápida. Então, a moda do momento é ter podcast, é ouvir podcast, e a gente aproveitou essa onda para trazer a nossa fala, nossa verdade, nossa história, nossas experiências. Existe uma sub-representação em todas as áreas da comunicação, e isso é o fruto do racismo estrutural. Mas a gente tem que usar os veículos que tem para deixar de estar nesse lugar de sub. Então, é um espaço que, de fato, traz a possibilidade de você agregar um público pessoal. Então, sim, a gente tem que fazer esses espaços, sim. É muito importante, é um veículo alternativo que realmente agrega, e agrega muito. Então, teoricamente, todo mundo pode fazer, só precisa de acesso à internet, um aparelho que consiga gravar áudio, nem dizer que é o celular. Porém, entretanto, a gente quer produzir, a gente quer produzir uma parada legal, que a gente tem orgulho. Só que a faixa de preço é muito cara, boa parte dos equipamentos são importados, um computador legal para você fazer uma boa edição de áudio, não é barato. Então, a gente já começa, por mais que pareça, no papel, está todo mundo ali, ou chegou o ano da tecnologia, o ano do podcast, qualquer pessoa pode fazer, então, o aplicativo que você bate, ou se o seu iOS é 8, a gente já está no iOS 16, o bagulho não vai nem baixar no seu celular, como você vai editar? Então, tem muitas outras camadas que acabam segregando as pessoas, impedindo o acesso das pessoas até esses lugares. Para nós é um problema, mas isso eu acho que é um problema para todo mundo, é que como nós não fazemos isso profissionalmente, não é nossa fonte de renda, o nosso problema é a disposição de tempo. E tempo é dinheiro, né? Se a gente não tem dinheiro, a gente não tem tempo. As pessoas viralizam porque elas falam o que o público quer ouvir. Só viraliza aquilo que... Pode ser a coisa mais simples, mas viraliza porque fez algum sentido, tocou em algo. Então, não é o equipamento que vai fazer viralizar, qual é a qualidade. Mas o que a pessoa fez? A humanidade, ela está sempre se buscando uns nos outros, né? Buscando no outro se alimentar e se retroconsolar e também fugir de alguma dor, de algum problema, através dos conteúdos. ferramentas onde você conseguir acessar essas discussões, mesmo que você não seja um participante ativo na discussão, mesmo que você, como ouvinte, pode te trazer outro ponto de vista, pode te trazer Ah, fiquei empolgado que isso aconteceu. O que é importante, né? A gente, como ser humano, somos animais sociais, né? A gente gosta de, tipo, a gente ressoar um no outro, né? Então, tipo, se eu estou animado, as pessoas estão perto ali e tal, a animação vai passar para aquelas pessoas. Tchau. 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 Obrigado.